Música Eu estou aqui então com o chefe churrasqueiro Josafá Que vai nos ensinar como se faz uma picanha borboleta A picanha borboleta, pelo que eu entendi, Josafá, é uma carne especial Que desde sua origem até a mesa tem todo um processo, todo um preparo E eu gostaria que você explicasse isso para os nossos espectadores Claro, picanha borboleta é um porte que nós aqui da Churrascaria Palace criamos Na década de 80, um dos nossos chefes churrasqueiros Então é um formato diferente de se apresentar É uma criação da Palace É uma criação da Churrascaria Palace Deu-se origem esse porte de picanha no Rio Grande do Sul Os tropeiros que caminhavam O churrasco ele vem do Sul, mas ele se populariza no Rio de Janeiro É Esse nome, picanha, é uma curiosidade que nós costumamos pedir Eu quero picanha, eu quero picanha A palavra picanha vem do espanhol, picana Porque picana era uma vara que os tropeiros usavam para tocar o gado Uma coisa que eu sempre reparo, assim, é importantíssimo que a picanha, obviamente, né? Tem que ter essa gordurinha que é o que dá o sabor da picanha, não é isso? Vai além, né? Isso, o fato de ter essa capa de gordura na picanha, por exemplo Nós temos aqui três peças que eu selecionei para a gente estar analisando Essa aqui é uma peça de uma picanha de angus Nós da Churrascaria Palace trabalhamos com fornecimento de carne angus O que é a picanha de angus? Angus é uma raça britânica de boi No Brasil, o mais comum é o Nelore É aquele gado branco que tem um cupim Já o Angus e Red Force A gente vê Nelore, assim, aos montes no Mato Grosso Quando você viaja pelo Mato Grosso, você é muito Nelore Bonito, um gado muito bonito Lembrando que o Nelore é de origem zebuína Que vem da Índia no século XVI É, verdade Que é um gado originalmente para trabalho rural Não um animal para ser consumido, para corte Mas com a evolução da genética acabou sendo utilizado para... A carneira acabou se tornando apreciada Apreciada Na gastronomia O Angus já tem um diferencial Por ser britânico Assim como o Harford Que ele tem uma característica bem peculiar Que são gorduras no meio das fibras da carne Então isso nós chamamos de marmoreio Então essa parte branca aqui... Essa gordura quando assada Ela deve se soltar dentro das fibras da carne E deve tornar a carne ainda mais saborosa, né? Com certeza O nosso Angus ele tem um nível de 5, de 3 a 5 de marmoreio Sendo que o máximo é 12 Que é aquele... o gado... o vaquio Que é criado na região de Kobe Aquele gado que é massageado, que é criado ouvindo ópera Os níveis de gordura entre as fibras da carne se elevam com isso, né? A minha mãe, por exemplo, vai no açougue Corta um bife fininho pra mim Mas isso é simplesmente um artifício Que o brasileiro criou Pra poder consumir uma carne mais macia Porque quanto mais fina você corta Mais macia ela vai ficar Porque se rompem as fibras Já o Angus Um gado britânico A gente não vai encontrar esse problema Porque ele tem essa gordura entremeada Entre as fibras da carne E é um animal que tem uma genética diferente do que o Nelore Eu vou lhe fazer uma pergunta Pra que eu tome conhecimento também Meus telespectadores Existe também a maneira de se cortar a carne, não é isso? Pelo pouco que eu sei A carne ela se corta em determinada direção Você tem que... a faca tem que vir em determinada direção das fibras, não é isso? Para que essa carne se corte com perfeição Exatamente Você poderia explicar isso pra nós também? Claro, até na prática aqui Depois, na hora que eu tiver determinado de preparar ela, assar Aí a gente vai conseguir entender melhor Bom, observamos aqui que essas três peças de picanha São bem uniformes, bem... muito iguais Não tem variação de gordura Quando você vai no supermercado, no açougue Pega uma peça de picanha como essa, por exemplo E existem falhas de gordura É sinônimo... é sinal de que o gado não foi bem tratado É sinal de que não existe uma qualidade boa dessa carne Não existe uma qualidade na carne E falando sobre a fibra da carne A gente pode até aqui cortar uma pra gente já observar Isso Certo? E aqui a gente pode estar fazendo um corte aqui agora Na direção da fibra, não é isso? É Nesse primeiro momento, a gente corta ela na direção da fibra Quando formos preparar pra colocar, pra assar A gente pode fazer aqui agora assim, ó Essa picanha borboleta Que eu vou preparar aqui agora na hora Você é em casa aprendendo pra você poder fazer depois Aqui nós temos a picanha borboleta Até esse momento Até esse momento nós cortamos ela normal Sem um padrão exato de sentido de fatia A borboleta, na verdade, seria uma referência ao formato das asas da borboleta Exatamente, olha aqui O segredo do corte, pra que ela fique mais macia, mais tenra Vai ser depois, quando ela já estiver assada Nesse primeiro momento Também no preparo tem os seus segredos também Exato Nesse primeiro momento, tanto faz você cortar nesse sentido ou no outro sentido Na hora de fatiar ela pra servir É a hora que tem o segredo do corte contra o sentido das fibras É possível também fazer na grelha É um pouco mais prático Eu gosto muito de usar o espeto e o grill Pela seguinte razão Quando você coloca a picanha borboleta no gira-grill Ela vai girando e a gordura derretendo Ela vai assando uniformemente Ah, assa uniformemente E a gordura que vai derretendo Vai penetrando na carne Aí é onde a carne vai adquirir o sabor Que está localizado na gordura E a própria gordura proporciona uma maciez na carne Então Pegamos aqui O sal Vai dando a cor também, né? É, vai dando a cor Pegamos aqui o sal Eu tenho esse método Que eu aprendi com a minha família Paranaense Você vem do sul, né? Sim De colocar bastante sal Assim Sem medo E colocar pra assar Quando ela já estiver no ponto É só dar uma batida Cai todo o sal E a carne fica no ponto ideal Vamos lá então, Josafá? Vamos sim Bom, então essa é a picanha borboleta Enfim pronta, né, Josafá? É, aqui eu deixei ela mal passada, né? Coloquei pra assar na churrasqueira E como é costume nosso aqui na Palace A gente termina O preparo dela na mesa Pro cliente Sob essa chapa aqui Né? E... Tem algum tempero nessa chapa? Não Eu usei unicamente o sal grosso O sal grosso É, o sal grosso E essa gordura é a gordura dela É, a gordura dela Eu tenho duas maneiras de Eu tenho duas maneiras de apresentar ela A primeira a gente faz assim Corta aqui ao meio Divide E fazemos aqui uma Segunda Que coisa linda Segunda divisão aqui Olha, ela está crua na outra parte A borboleta novamente Olha Subdividi ela E... E na chapa ela já vai assando Já vai assando Na frente do cliente Exatamente E... Fazemos aquele sashimi De picanha borboleta Olha só A primeira apresentação Primeira forma de apresentar ela Eu faço esse sashimi Olha só E tem uma outra maneira também De cortar ela Que é mantendo O formato da picanha borboleta Fatias finas Fatias finas Na diagonal Que aqui é onde está o segredo Lembra que eu te falei Do corte da carne Parece fácil Mas não é Porque eu cortando Eu teria que treinar para fazer Olha só Olha a facilidade Que o mestre churrasqueiro tem É aqui onde... Para cortar com perfeição E... E aqui é onde ela mantém O formato mais original Da picanha borboleta Você observa que são Várias... Várias borboletinhas Fantástico Bom... Eu sou suspeito Em dizer Maravilhoso Mas eu sou Maravilhoso E o ponto do sal é perfeito Ela não está... Como você disse Você passa o sal grosso Depois você tira Quando você... Ela não fica Nem muito salgada Nem pouco salgada Ela está com o sal no ponto certo Isso aí Fabuloso Fabuloso Vamos ver se o outro poste Muda alguma coisa A equipe Depois o pé das câmeras Está levando Com a gordurinha É lógico Você é dos meus Com a gordurinha É para isso que a gente malha Entendeu? Vocês telespectadores Não deixem de virar palas Experimentar a picanha borboleta E do nosso chefe Eu acho que é o Josapá Agora eu me despeço De vocês Vou continuar aqui Degustando Esta maravilha Saudações Aos amantes do churrasco Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto